Oi, meu povo! Tudo bem, hein? Começa esse vlog assim, com barulho. Porque, quem sabe, né? Quem me acompanha no Instagram sabe que tá tendo uma mini obra no meu banheiro que tava tendo vazamento. E aí eu aproveitei e falei, vamos mudar a sala. O que tem a ver uma coisa com a outra? Nada. Mas eu falei, já que tá susto, tá bagunça, vamos bagunçar tudo mesmo. E aí, eu quero mostrar pra vocês como que vai ser, porque vai ser uma mini reforma, na verdade. Não vai ser nem reforma, na verdade. Vai ser uma mudança de decoração. A ideia é não trocar nada de móvel, porque é tudo novo, né, gente? A gente só tem um pouquinho mais de um ano morando aqui. Então, os móveis são todos novos, eu gosto bastante deles. Mas tá tudo muito branco. Eu quero cores. Então, vamos ter muitas cores nessas paredes. Essa parede aqui, ó, provavelmente vai continuar cinza. Quem me ajudou com o projeto aqui da sala foram as meninas do Estúdio Contemporânea. Vou deixar a robinha delas aqui, aqui embaixo também, porque elas foram mais queridas. E assim, uma hora, uma hora e meia, tudo online, a gente conseguiu conversar pra deixar do jeitinho que eu quero. E só que assim, a gente vai botar a mão na massa, né? Eu e o Luiz Guilherme, vocês sabem disso. A gente é desse, a gente põe a mão na massa mesmo, o Luiz Guilherme fica... Adora, né, Luiz Guilherme? Pior que ele gosta, ele gosta. Mas a gente já começou atirando aqui as cortinas. Cadê a cortina? Aqui, ó. A gente vai aproveitar também pra lavar a cortina, porque tá uma papoerada, menina. Hoje é dia 2 de dezembro, tá? Foi que a gente vai começar. E a primeira coisa que ele vai fazer, não sei... Porque assim, a parede branca não vai ser mais branca. A gente vai pintar com cinza bem clarinho, que tá super em alta agora, parece chique e elegante. Olha só, aqui tá um pouco de como que vai ficar. Aqui foram algumas referências que eu passei pras meninas. Essas daqui também, ó, foram referências que eu passei, de como que eu queria, mais ou menos e tal. Aí aqui são algumas referências de objetos decorativos que elas me deram. E aqui, como que a ideia, né, de como que vão ficar as paredes. Olha que mara, gente. Que legal. Bem diferentona. Aqui são as ideias de cores também. Acabei mudando um pouquinho, porque eu fiquei com medo de ficar muito escura. Eu peguei uma corzinha mais clara, mas depois eu mostro pra vocês. Só que primeiro a gente vai pintar com essa crome em tudo. Só quero ver como que a gente vai fazer isso aqui, ó. Tudo retinho. Ó, aqui vai ser metade da parede. Então, a gente mediu 1,30m e ele fez vários pontinhos na parede. E agora tá colocando ali a pitinha pra ficar reta. Colocamos o plástico aqui em tudo. Essa é a pior parte, né? Colocar plástico ou jornal. Envelopar não. Como é que é nome? Isso aqui? Colocar esse negocinho em tudo também, ó. A gente colocou ele na porta e agora a gente tá pintando. Eu adoro essa parte de pintar. Só que eu tô com tendinite. Senti muita dor à noite. Muito triste. Muito triste. E aí eu tô com medo de pintar e piorar. Ai, que lindo! Essa é a cor que tá na moda agora pra pintar assim, tudo. Tipo, geralzão. E aí, o bonito é quando deixa aquele chão clarinho. Com aquele negócio branco aqui, assim, sabe? Essa parte não vai ter, né? No caso, vai continuar assim mesmo. Mas esse aqui tá bem bonito. Ai, chique! Chique, Luiz, chique! Tchau, tchau! Ó, depois que a gente usou esse daqui foi outro nível. Só sorra! Ó, que bonitinho, ó. Botou até uma maniqueira aqui, profissional, trabalhando. Ah, doendo. Tô com a mão doendo fazendo isso daqui. Trabalho escravo. Tá ficando bonito, hein? Tá muito bonito. Mas olha como a tinta... Olha a tinta aqui. Ela corre. E aqui já foi a primeira mão. Olha a diferença. Olha a situação do meu estúdio. O negócio tá aqui. Gente, chegou muito rápido. Eu acho que eu comprei ontem. Ontem, ontem, sei lá. Já chegou. E a outra capa. Ai, que linda! Ô, bem bonito, hein? Bem bonito. Eu vou deixar aí pra vocês onde que eu comprei. Ah, não. Esse aqui foi naquela West Wing. Né? É, o tapete que foi naquela dali. Útil em casa. Eu comprei na promoção de Black Friday. Ó, não vou tirar muito ele, não. Porque tá tudo sujo, né, ainda. Mas eu só queria ver se é ele mesmo. Ah, ele mesmo. Ele é um tecidinho assim, ó. Que ele... Ai, vai sujar muito. Mas vamos ver se não vai grudar tanto pelo quanto que tá lá, né? Esse aqui é maior. Acho que ele tem 3 metros. 3 por 2, o negócio sim. E eu vi que dá até pra colocar em... Na máquina de lavar, se quiser. Agora é a hora da bola. A gente já mediu que é do tamanho da mesa. Eu fiz essa daqui, mas ficou pequena. Tem que fazer maior. Tchau, tchau. Olha como tá lindo isso daqui. O que não tá linda sou eu, né? Tô acabada. A gente foi comprar a tinta. E essa tinta aqui da bola se chamava Terra Roxa. Só que eu fiquei com medo de ficar muito escuro. Porque essa tinta aqui a gente trocou por uma mais clarinha. Porque a gente olha no computador, né? Quando a gente olha assim de verdade, é outra coisa. Como eu troquei essa daqui por uma mais clara, a gente pensou também trocar a Terra Roxa, que seria daqui, por uma mais clara. Só que, gente, é totalmente diferente. A cor da tinta, que a gente viu lá, pra essa cor aqui. Tá uma cor muito, sei lá, salmão, assim. Tá horroroso. Daí eu falei, eu não vou pintar. Tipo, pintar tudo pra depois ter o trabalho de tirar, sabe? De ter que pintar por cima. Então eu vou parar aqui, não vou fazer mais nada. Eu vou tentar comprar a outra tinta agora. Gastei a minha na toa. Eu comprei esse vaso aqui, lá na Casa Riachuelo. Olha quanto é que ele foi. R$ 49,90. Pra colocar no buffet, eu vou colocar agora. Aí eu comprei esse aqui também, pra combinar. Eu achei ele bem bonito. E ele foi R$ 69,90. E um porta-retrato aqui em casa. Não tinha um porta-retrato, que eu acho difícil achar um porta-retrato bonito. Aí eu comprei esse aqui também, pra combinar. Esse aqui foi na Kamikado. E ele foi, cadê? R$ 59,99. Aí eu tenho que imprimir depois uma foto. Eu tenho um negócio de imprimir. Só que eu não sei ainda a foto, preciso pensar. Mas eu vou botar, colocar tudo agora lá. Isso daqui, a ideia era mudar. Só que a gente comprou no Mercado Livre, a gente foi enganado. Falava que era 40cm, veio assim, de 30cm. Bem pequenininho, a gente vai trocar. Aí o que eu pensei, pra continuar combinando, é pintar isso daqui. Mas por enquanto eu vou deixar assim, porque eu não vou pintar agora. Agora isso aqui também, o certo seria vir mais pra cá. Mas essa mancha aqui, que foi do outro vaso, menina, ela não sai. A gente já tentou assim, de um tudo, e não sai. Eu tô colocando aqui, ó, pra esconder. Acho que nada aconteceu. E tá, isso aqui é um buraco. E aí, por enquanto, ó, vai ficar assim. Aí aqui, vamos ter outras cores também. Esse espelho aqui, ele vai pra lá, e vai fazer uma composição com outros dois. Mas também não sei como é que vai ser. Eu não fiz todo mundo comigo na Leroy, domingo, só pra comprar outra tinta, não, né? Não, né? Eu penso que tem algum palhaço aqui. Olha a diferença, é isso que eu quero. É, agora eu vou pintar. Olha quem veio ajudar a pintar. Até o Lucas. Isso aqui vai ter mão de todo mundo. Até da pipoca, daqui a pouco. Tchau. 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 Olha como ficou. Ainda tem que dar uma esticadinha, mas eu tô com um pouquinho de dor no pulso. Eu tô até forçando ele demais, esse meu pulso. Mas eu amei esse tapete. Muito lindo. Mas é aquele negócio. Só pode pisar descalço com o pé limpo ainda. Eu vou trocar isso aqui também. Eu vou tirar esse daqui e vou colocar esse outro que eu colocava no quarto, que eu acho que vai combinar bem, ó. Tá vendo? Quero saber se vocês estão preparados pra ver como ficou a sala. Gente, eu estou apaixonada. Sério. Não paro de falar o quão lindo que tá. Então é a cara que tá. Então vamos lá. Três, dois, um. Tcharam! Meu Deus! Eu estou apaixonada. Deixa eu botar esse ângulo maior. Aqui ainda falta só arrumar o tapete. Que eu preciso da ajuda do Luiz Guilherme, né? Como eu falei, minha mão ainda tá meio coisinha. Aqui, deixa eu ir por partes, tá? Aqui a gente não mudou nada. Eu fui até olhar assim direitinho. Mas deixou ainda a tinta que tava, que eu não lembro qual é a cor. Mas eu falei isso em algum vlog assim mais antigo. Mas aqui, ó. A gente gostava muito dessa parte aqui. Desse branco com contraste com cinza, sabe? A gente sempre gostou muito. Só a gente preferiu não mudar. O que a gente fez aqui foi a tinta, né? Nessa parte. Aqui no sofá, a gente também não mudou o sofá. Eu só mudei a mantinha. Como eu falei, as três almofadas. Agora o tapete vai até lá embaixo. Isso foi uma dica das meninas da Estúdio Contemporânea. Que ela falou que assim, aumenta mais o espaço da sala. E realmente, porque eu consegui colocar o puff ali. E ficou como se fosse integrado. Antes, aqui o tapete era mais ou menos até aqui, ó. E aqui ficava esse espaço meio vago, assim, meio estranho. E agora realmente parece que é um cantinho ali. Porque eu consigo sentar ali e fazer alguma coisa. Já imagino o quê? Várias fotos. Aqui assim, ó. Achei muito mara. Aí ele também foi um pouquinho pra lá. Tá vendo? E assim... Ai, gente, ficou muito lindo. Olha isso. Eu tô apaixonada. Sério. E essa é a visão daqui. Aqui, ó. Bem coisinha. Aqui eu coloquei esse vazinho. Foi o que mudou. Esse vazinho... Deixa eu mostrar mais pertinho. Mas era um vazinho que eu já tinha aqui, né? Não sei se vai ficar ele mesmo. Mas a princípio vai ficar sim. E é um vazinho que eu já tinha aqui. É legal porque deu um contraste com o branco. O branco, né? Deu um contraste com esses outros. A gente aumentou o quadro. Colocou mais ou menos aqui da linha da porta. E também afastou um pouquinho eles. Porque era tudo juntinho, né? Que eu tinha colocado. E aqui, como é o espacinho... O espaço do home office, digamos assim. Porque a gente não consegue colocar no nosso quarto. No estúdio também não dá. Então fica aqui na sala mesmo. A gente tá conseguindo se virar bem assim. Então eu queria deixar aqui alguma parte diferente pra falar. Aqui é uma partezinha diferente da sala. E então a gente fez esse círculo. Eu não sei se vai ficar exatamente assim. Se eu vou colocar mais alguma coisa. Mas a princípio ficou assim, ó. Esse tom de cinza ficou muito bonito. Realmente assim. E as meninas falaram. Aposta nesse crônio. E apostamos. E foi a coisa mais incrível. Porque deu um contraste com o branco. Mas ao mesmo tempo o contraste com as cores não ficou tão grande. Então ficou mais harmônico assim, eu achei. E aí vindo pra cá, deixa eu aumentar de novo aqui. Vindo pro lado de cá. Olha isso, gente. Meu Deus do céu. Ficou lindo. Isso aqui ficou muito lindo. O que falta aqui ainda? Um outro espelho. Um pouquinho menor pra colocar aqui. Que eu ainda não achei. Esse espelho a gente já tinha. Era aqui no meio. A gente colocou mais pro ladinho. Esse outro espelho aqui tem 30 centímetros. Eu comprei na Leroy. Foi R$29,90. Só que eu não tinha um espelho menor. Eu quero um espelho menor que 30 centímetros pra colocar aqui. Esse ainda não tem. Até a flor. Aquela planta aqui. Que eu tinha ranço dela aqui. Eu tava quase tirando a planta daqui, você acredita? Mas ficou bonito. Justamente porque deu um contraste bonito com aquele verde. Olha só que mara. E aqui, eu tinha pensado em trocar essa bandeja. Ou então pintar ela. Mas ainda não deu certo. Até comprei uma que foi menor. Vou até mandar devolver. E não sei se vou pintar. Até pensei em pintar com aquela cor ali, ó. Daquele círculo, sabe? Pra conversar bem. Mas o Luiz Guilherme falou que não sabe se tá lá pra pintar. Porque isso aqui é madeira, né? E a tinta é pra parede. Mas enfim. Por enquanto vai ficar assim mesmo. Eu boto a retrato. Ainda preciso pegar uma foto, né? Obviamente. E ele tá escondendo, ó. Essa mancha que tava ali. E ele é lindo, maravilhoso. Esse já falei onde comprei. Olha como é que ficou bonito isso aqui, gente. Olha isso aqui. Olha quando eu for fazer uma foto aqui. Como vai ficar maravilhoso. Eu tô passada. Eu tô passada. Então agora, ó. Só uma visão geral. Meu chinelo preto e a pipoca preta também da sala. Ficou muito lindo. Ficou muito minha cara. Bem diferente do jeito que eu queria. Eu queria algo diferente. Com bastante cor. Consegui, conseguimos, né? As meninas da Estúdio Contemporânea me ajudaram bastante. E eu vou finalizando esse vlog por aqui. Se tiver alguma dúvida de alguma coisa que eu não tenha falado. Embora eu acho que eu falei tudo. De cor, de onde eu comprei cada coisinha. Mas se tiver alguma dúvida, me deixa aqui abaixo nos comentários. E é isso, meu povo. Amei. Espero que vocês tenham gostado também. Super beijo e até o próximo vídeo. Tchau.